Quem vai ficar ferado Oi, 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 oi É pra quebrar Cultura, vamos dançar Cultura, oi, oi, oi Oi, 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 oi Seja morena, não irá bem balançar Cultura Para essa cama, loucura Morena, ganha-me um lado Ninguém vai ficar ferado Que eu quero mexer do todo Para essa cama, loucura Morena, ganha-me um lado Ninguém vai ficar ferado Que eu quero mexer do todo Para essa cama, loucura Morena, ganha-me um lado Ninguém vai ficar ferado Que eu quero mexer do todo Para essa cama, loucura Morena, ganha-me um lado Ninguém vai ficar ferado Oi, 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 oi É pra quebrar Cultura, vamos dançar Cultura, oi, 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 oi Oi, 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 oi Seja morena, não irá bem balançar Futuro, oi, 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 oi É pra quebrar Cultura, vamos dançar Cultura, oi, 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 oi Seja morena, não irá bem balançar Futuro, oi, oi, oi Viva Si, nunca, esfora Dame desfuega Com certeza, não irá bem balançar Cultura, oi, 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 oi Que eu sou